A menina recorda que a vida corria bem, mas quando menos esperava, tudo desmoronou. O meu filho, passado 4 anos e 10 meses, fomos a Alpefeira, como a minha marida é da Alpefeira. Fomos a um casamento de uma cunhada minha e o menino foi para cima de uma cisterna. O menino caiu e bateu com a cabecinha numa pedra. O meu menino foi da ambulância para Lisboa, mas não resistiu. Não resistiu. Na altura que o meu menino faleceu, já estava a construir a minha casa e após a morte do menino, pedimos um empréstimo ao banco de mil contos para acabar a casa. Conta que passado os 7 anos e já com a casa nova construída, teve a felicidade de voltar a ser mãe. E pronto, foi muito difícil criar aquele menino, criei com todo o medo. Até na fazer a idade que o irmão faleceu, para mim era muito com medo que lhe viesse outra fatalidade e me ovasse. Entretanto, a minha filha mais velha casou. Teve uma menina do casamento, mas infelizmente não deu certo. A minha filha separou-se. Entretanto, a minha filha arranjou um outro companheiro. Foram viver para a minha casa, na parte de cima, e correu tudo bem. A filha e o novo companheiro ficaram a viver na parte de cima da casa da nossa convidada. E todos começaram a reorganizar a vida. Porém, nessa mesma altura, Delfina recebe do banco uma informação que não esperava. Contataram comigo, o banco contatou comigo, foi um senhor à minha casa dizer que tínhamos que pagar as prestações, umas prestações que haviam em trazo, porque senão ia a penhora. Entretanto, como a minha filha e o companheiro queriam comprar casa ou construir, então fomos eu, o meu marido e o companheiro da minha filha, ao banco, onde estava a minha hipoteca, e entre o banco e o companheiro da minha filha, eu e o meu marido, fizemos um acordo de eu, fazíamos-lhe uma venda fictícia, ele pediu, mais ou menos fizeram, viram mais ou menos quanto é que precisavam para construir, por cima, o primeiro andar, e pediu 12 mil e 500 contos. Para o banco, pagou logo a hipoteca, os 25 mil euros, e o restante ficou na conta do companheiro da minha filha. Fomos fazer a escritura. Delfina garante que, apesar dos problemas em casa, ao longo dos anos ajudou o companheiro da filha a pagar a prestação do empréstimo bancário. Já estávamos-lhe a pagar a metade da prestação, que, ao princípio, os primeiros meses foram 150 euros, depois passou para 175 euros. E nós pagámos, durante nove anos, a metade da prestação do empréstimo do banco. E pagava os imis, eu pagava os imis, mas cá está, não tenho provas, porque era tudo no nome dele. Delfina conta que, se o ambiente familiar já não era bom, piorou quando a filha saiu de casa e terminou a relação com o companheiro. Entretanto, pôs o março no despejo e tivemos que sair, ir entregar a chave. Viemos para a rua em 2015, março, ou no final de março de 2015. E, apesar de ele dizer que foi o tribunal que me pôs na rua e que me pagou os 12.500 contos, comprou tudo, onde não é verdade. Sabe muito bem que não é verdade. Eu quero ir à máquina da verdade para provar que o companheiro da minha filha não me pagou o justo, o preço da minha casa. Não pagou o preço, o dinheiro, que ele diz que pagou. Para provar que foi enganada pelo ex-companheiro da filha, esta mulher submete-se agora à máquina da verdade. E aí E aí E aí